Oi pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou fazer uma playlist, enquanto eu como o lanchinho do Burger King. E assim, a playlist de hoje, ela é uma playlist gringa, crista, são musiquinhas pra ler a Bíblia, porque eu sei que tem gente que gosta de ler a Bíblia com aquela musiquinha de fundo, assim como eu. Só que é meio difícil achar músicas que não te atrapalham. Então eu peguei as músicas que eu mais gosto, que eu tenho mais escutado, e vim mostrar pra vocês. Então, bora valorizar essas músicas hoje. Agora pega algum alimento pra te acompanhar, pra você comer comigo. Sentiram? Essa daqui é a música. Eu quero ir para a Bíblia com a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia com a Bíblia com a Bíblia com a Bíblia. Essa é a mais perfeita. Tchau. 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 You are love You are the closeness of peace that surrounds me You are a wide open space, I'll breathe easy You are love Bora ler a Bíblia! E pra você que chegou até aqui, lá em Lucas 11, versículo 9, diz assim Por isso digo a vocês, peçam ele será dado Busquem e achar um batom e a porta será aberta para vocês Sobre isso, sobre isso Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like se você gostou, tá bom? Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações Também me sigam nas redes sociais, já tô tentando ficar mais ativa por lá Principalmente no Instagram Deixa seu comentário aqui falando o que você achou Ou se você tem alguma recomendação de música também É isso, vejo vocês no próximo vídeo Eu falo, 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 falo Eu falo gibt Eu falo, falo, falo T unfair E aí